Sou o que vou, sou o aprendiz do que é dor Em cada prazo que aviso o meu papel Vou desenhar o meu destino No horizonte vejo o povo autorecer Abrece meu respeito e mario É nova era o futuro como eu sou É tempo de paz, é passado o valor A de a razão do meu viver Eu sou o que Deus abençoou Nada se compara com esse amor Meu coração é comunidade Só é do sonho, amorecer Chegou sua hora Eu mando reluz no modelo, sabe Meu coração é comunidade Só é do sonho, amorecer Chegou sua hora Eu mando reluz no modelo, sabe Águia, em suas asas vou voar E no caminho dessa perfora Pagina das joias e privada Eu sou eu Pagina das joias e privada O tempo é o meu Senhor Na busca da revolução Criar e superar Limites da imaginação A mente dominar Já vai deixar de perder Criar de Deus E criar a vida Desafiar Sufri Deus E a explosão A dor Uma lição que for Sou abençoado Sou abençoado Minha dor E em casa de Deus E criar a vida Desafiar Sufri Deus E a explosão A dor Uma lição que for Sou abençoado Minha dor É cada lado A brincha o patrão Estou desenhando O meu destino O alimento Te deixo novo Alô O alimento O alimento